Olá Amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui para fazer a avaliação de um exercício de uma aluna do treinamento e ajudar você a identificar onde você está errando na sua maquiagem e poder melhorar. Eu sou a Bárbara Thaís, maquiadora, mentora de maquiagem e eu ajudo maquiadores a tornarem-se referência nessa profissão. Então, vamos lá! Bom, hoje eu selecionei um esfumado sem marcação para avaliar aqui junto com vocês. Bom, então eu entrei aqui na primeira foto e já de cara dá para ver que as fotos estão legais, bem produzidas, mas vamos começar pela pele como sempre. Então, uma das coisas que mais chama atenção quando a gente olha para essa pele aqui é o quê? A região das olheiras, né gente? Tá bem marcante essa região aqui. Mas vamos lá, eu vou dar um zoom e eu vou começar a observar o aspecto dessa pele. Eu observo que tem alguns pontos aqui que eles estão ressecados. Aqui não aparece um pouquinho mais na lateral do nariz. Eu consigo identificar isso pela textura que tá aparecendo aqui na foto. Então, aqui eu já orientei para a Luna, olha, parece que essa pele ela tá seca, tá com aspecto de seca. Então, provavelmente na preparação da pele acabou pecando em alguma coisa, tá? Por isso que é tão importante vocês observarem muito bem a pele sempre, sempre, sempre antes de fazer a preparação, né? Não ir no automático, não pegar o primeiro produto que tem na bancada ou o único produto que tem na bancada. É importante analisar o tipo da pele e usar os produtos corretos. Então, aqui foi um errinho, vamos dizer assim. Não é algo que tá comprometendo toda a maquiagem, mas com certeza é um detalhe que vai fazer muita diferença no final. Bom, além disso, os contornos não tem muitas observações negativas. Os contornos estão ok. Se fosse eu, eu intensificaria um pouquinho o contorno aqui na região próxima raiz do cabelo, né? Já que ela tem um terço superior mais alto. Mas ele foi feito, porém, bem levinho. Então, com relação ao aspecto, textura da pele, seria mais ou menos isso. Agora tem essa questão aqui das olheiras, né, gente? O que que tá acontecendo aqui? Tá com um aspecto ressecado também, mas tá com um aspecto de que caiu sombra, tá mais escuro, né? Então, eu acho que essa aluna aqui, ela não fez a neutralização antes de vir com a base ou antes de vir com o corretivo, né? E uma das coisas que eu sugeri aqui pra ela e queria valorizar bastante, queria melhorar e tirar esse aspecto de profundidade, seria iluminar essa região bem aonde a pessoa tem o vinco. Porque ela tem dois vincos que torna essa região bem profunda. E aí, o que que acontece? Quando você tem um ponto mais profundo, uma olheira mais profunda, você precisa clarear no sentido de iluminar. Esse iluminado, essa região mais clara, ela vai criar de novo uma proporção e vai trazer pra frente, né? Esse ponto que tá tão profundo, tão fundo ali na região. Então, foram vários errinhos aqui. A preparação, ela poderia ter preparado melhor, poderia ter hidratado mais pra que ficasse com aspecto mais bonito, uma textura mais bonita, não neutralizou antes, não iluminou e ainda deixou cair sombra. E aí, aí fica o grande problema porque acaba evidenciando o que já tava escuro, o que já não tava muito legal. Então, tem que ter esse cuidado aí. Eu vejo muitas alunas que acabam, às vezes, deixando cair sombra no rosto, nessa região aqui, e compromete toda uma maquiagem, né? E a dica pra isso, olha só, é você trabalhar com pouco produto no pincel, nem que você tem que pegar várias vezes, mas trabalha com pouco produto pra evitar problemas assim, tá? Uma das coisas que ela poderia ter mudado aqui nessa maquiagem, que eu vou falar ali com relação ao esfumado também, foi esse esfumado aqui inferior que ela fez grosso, né? Ele bem grosso e bem preto. Pra quem tem olheiras muito escuras e muito profundas, eu geralmente prefiro não fazer um esfumado inferior tão intenso dessa forma, porque eu acabo, às vezes, evidenciando, né? Você pode acabar evidenciando essa característica da pessoa e provavelmente ela não vai gostar, né? Ela já deve se incomodar com as olheiras. Então, nesse caso aqui, seria bem melhor ela ter feito um esfumado inferior mais sutil, mais levinho. Beleza? Agora vamos para a sobrancelha. Bom, essa sobrancelha, ela tá com uma correção até legal. Só que o que tá acontecendo aqui é algo que tá me incomodando muito. É a questão da altura, a questão da simetria das sobrancelhas. Se olhar aqui, né, essa parte central, que é a parte mais impactante, dá pra ver que uma está mais alta que a outra. E isso me dá, assim, uma agonia. Então, eu sempre falo para as alunas que elas têm que cuidar muito com isso, principalmente nessa região central aqui, que é a região onde as sobrancelhas se iniciam. Aqui é onde vai dar muito impacto, né? Mais impacto quando alguém olha pra você, quando alguém olha pros seus olhos. Então, pra amenizar isso, é importante que sempre tem que manter a simetria das sobrancelhas. Por mais que, às vezes, não consiga fazer isso em toda ela, essa parte aqui do meio é bem importante que mantenha o máximo na mesma altura. E nesse caso aqui, daria pra ter feito isso, tá? Às vezes, é tão uma mais alta que a outra que, às vezes, não dá realmente pra deixar igualzinho. Mas, nesse caso aqui, daria. Bastava ela descer um pouquinho aqui abaixo e nessa outra ela subir levemente. Mas, com relação à sobrancelha, seria isso. Ok, gente, agora vamos então pras sombras, né? Pro degradê aqui. Então, passando as fotos, eu consigo observar aqui detalhes da maquiagem dela. A foto, inclusive, tá bem nítida e não dá pra ver. O degradê de sombras que ela fez tá super bonito, tá bem aplicado, tá bem mesclado. Às vezes, quando as alunas vão aplicar essa sombra clarinha no início, elas acabam deixando um acúmulo aqui e não é o que tá acontecendo. Dá pra ver que tá bem difuso. Aqui nessa região externa também tá difuso, tá bonito. Só que, quando eu olho assim mais comparando os dois lados, eu vejo que esse lado ele tá mais difuso e esse ele tá mais reto. Então, isso é um detalhe muito pequeno. Mas, é algo que vai fazer total diferença no final, né? Eu sempre falo, os detalhes é o que vai transformar sua maquiagem e o que vai fazer sua maquiagem se destacar em meio a tantas. E aí, tem a questão ali do brilho que ela aplicou, ficou bem bonito também, acabou caindo um pouquinho nos cílios. Geralmente, quando isso acontece, eu gosto de voltar com o delineador líquido e aplicar em cima pra camuflar. Mas, às vezes, mesmo assim, cai um pouquinho, não tem problema, tá? Mas, é só uma observação pra melhorar o acabamento. Então, o esfumado tá legal, mas tem essa questão ali de simetria dos dois lados também e de igualdade dos dois lados, que é preciso ficar atenta na hora. E, muitas vezes, a gente não consegue ver isso no momento que você tá fazendo a maquiagem. Por isso que é tão importante você fotografar e você analisar o seu trabalho depois, pra que você não continue cometendo os mesmos erros. Bom, aí tem a questão do delineado, que ela acabou aplicando mais pra dar um acabamento. Então, não tem observação negativa, né? É um delineado mais fininho, tá super ok. O esfumado inferior é o que eu falei pra vocês. Eu achei que ele ficou muito grosso. Apesar disso, ele tá bem feito, tá? Ele não tá um esfumado feio. Tem aqui um degradêzinho do marrom pro preto. Ele tá fazendo a junção na lateral, o que é uma coisa difícil de se fazer. Então, ele tá bem feito. Só que, pra essa modelo específico, não ficou legal. Porque acabou caindo um pouquinho sombra preta aqui, dá mais profundidade. Coisa que, pra ela, não funciona. Então, seria isso. E aí, temos o cílios. Cílios. Tem outra coisa aqui dos cílios, é que, às vezes, ficam os pelinhos caindo assim pra baixo. Apontando pra baixo. E, quando eu tô maquiando minhas clientes, eu sempre tento colar o máximo no outro. Uma porque fica mais confortável pra cliente e porque o acabamento da maquiagem é outra coisa. Mas, quanto a isso, tá super tranquilo aqui. E aí, os lábios, né? A boca ali. A aplicação do batom ficou muito boa. Tá bem uniforme. A única coisa que precisaria melhorar seria o contorno da boca, né? Que tá um pouquinho tortinho em alguns pontos. Mas, disso aqui que essa aluna fez, pra um acabamento melhor, quase perfeito, é fácil. É só treinar, treinar, treinar. Então, não tem muitas dificuldades, digamos assim. Dá pra ver que ela não tá com tanta dificuldade. E, justamente por isso que eu falei pra ela, olha, a diferença principal tá. Um lado da boca tá um pouquinho mais quadradinho. Outra tá mais triangular, né? Essa aqui tá mais pontudinha e tal. São diferenças pequenas. Muitas vezes eu aponto diferenças pequenas, detalhes pequenos. Mas, como eu já falei, são os detalhes que fazem toda a diferença. Tá? Então, eu faço questão de colocar isso tudo pra aluna. Pra que ela mesmo identifique esses pontos e se preocupe com isso numa próxima maquiagem. Bom, amores, pra finalizar, tem a questão das fotos. E eu gostei bastante das fotos. Observem como essas fotos, elas estão destacando bastante a maquiagem, né? Porque ela tá com fundo preto. Ela tá com uma luz bem direcionada na modelo. Ela tá focando no rosto da modelo, na maquiagem em si. Então, isso valoriza muito a maquiagem, tá? Você focar mesmo no rosto da pessoa, não deixar aparecendo fundo, não deixar aparecendo muita roupa. Então, tá bem legal. Então, é isso aí. Essa foi a maquiagem de hoje que eu trouxe aqui pra avaliar junto com vocês. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês gostam desse vídeo. Se vocês gostaram dessa maquiagem. Se vocês cometem algum erro que eu comentei aqui. Ok? E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. De se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aparecendo aí pra vocês me seguirem por lá. E não poderem nadinha. Ah, um último aviso. Já tava esquecendo. Se você quiser saber mais sobre o treinamento Bárbara Thaís, eu vou deixar aqui embaixo um link. Vocês podem entrar e deixar o e-mail de vocês. Que aí vocês vão estar recebendo e-mails e novidades sobre o treinamento. Além disso, você pode estar entrando também no meu grupo do Telegram. Que é o Vips Bárbara Thaís. E lá eu sempre tô em contato. Tô respondendo coisas pra vocês. Tô passando dicas, informações. Então, é bem legal. Espero vocês lá. Tá ok? Agora sim. Um beijo e tchau.